Vamos lá, corante rosa. Achando a tulipa rosa, você consegue o corante rosa na mesa de trabalho. Você pode fazer o vidro tingido, que você pode mudar a cor do sinalizador. É só colocar em cima. Você pode fazer pó de concreto rosa, bau chuco rosa, enfim. Aí vai da sua imaginação.